Música Bom, pra essa mostra de decoração aqui de Nova Mutum, eu tô com a dona Neuza Piveta, um luxo, vim conhecer pela primeira vez, já conhecia aí das revistas, das redes sociais, mas agora conhecer essa pessoa com um coração tão grande, deu a honra de abrir a primeira mostra de decoração aqui de Nova Mutum. Dona Neuza, primeiro boa tarde e primeiro agradecer por deixar todos nós de sorriso vir a sua mostra. Boa tarde, obrigada a todos vocês, são muito bem-vindos na nossa cidade, nesse nosso trabalho, são muito bem-vindos. Esse trabalho, na verdade, foi projetado pra mostrar o potencial do nosso município, porque no nosso município a gente ainda não tem a cultura de contratar o arquiteto pra fazer o projeto de interiores. E é muito importante, é muito importante porque os profissionais dessa área, eles fazem um trabalho excepcional e de muita importância dentro de um ambiente, tanto de uma casa quanto de um ambiente corporativo, porque o planejamento do espaço é fundamental pra trazer conforto, pra trazer agilidade, pra trazer beleza, não é? E assim ó, a arquitetura de interiores, a decoração de uma casa, ela mostra o dono da casa, a dona da casa, não é? Exatamente, então faz parte de você comprar um objeto de decoração que você ame pra levar pra sua casa, mandar fazer um móvel de acordo com a sua necessidade. Você viaja, você compra algum objeto que você vai lembrar aquela viagem a vida toda, então aí você faz a sua história, não é? Os filhos que nasceram, como nós vimos o quartinho de bebê, as moças que vão crescendo em nossa casa, o quartinho das meninas, o quarto do casal, a cozinha, gente, tudo é, pra criança brincar, isso tudo são as lembranças que a gente leva pra toda a vida. E isso tem que ser feito com muito amor, o arquiteto, ele realmente faz algo glorioso. Com certeza, e a nossa empresa, a minha empresa, a Flor de Lótus, ela vem com um papel muito importante, ela vem com um papel muito importante, porque assim ó, a gente tá buscando realizar o sonho das pessoas. Dona Nilza, quantos anos tem a Flor de Lótus já? Onze anos. Onze anos? Onze anos, é um projeto bem como, bem trabalhado. Grandioso agora que chega. A gente vem aprendendo muito, principalmente nessa área de fabricação de móveis, não é? A gente tem uma tecnologia diferente, moderna, nós temos uma máquina que é a Halter, que faz um trabalho, nós desenvolvemos um trabalho em 3D pros móveis, que ninguém usa no Brasil inteiro, nem no mundo, é uma inovação da Flor de Lótus, é criação nossa, que é o caso dessa cabeceira de cama. Eu tô vendo que coisa mais linda. Isso, ela é um trabalho feito em 3D, ela é de MDF, porque eu não uso madeira. É a coisa mais linda. Nosso objetivo é preservar a natureza, que não haja desmatamento. Nosso objetivo é trabalhar só com madeira de reflorestamento, que é... É, nosso objetivo é esse. Então, esse trabalho, esse lançamento na amostra dos nossos produtos em 3D, é uma inovação. No Brasil e no mundo, ninguém faz. Quando você pensou em montar a Flor de Lótus, o que que passou, assim, nos seus pensamentos, assim, por que você idealizou essa loja? Como era a sua casa? O que que você pensava para as nossas donas de casa? Então, assim, eu sempre fui apaixonada por arrumar a casa. Eu imaginei. Sempre fui apaixonada, minha casa é muito bonita, muito arrumada, muito arrumada. E vou falar para vocês, não tem luxo na minha casa. E aí? Não tem luxo na minha casa, minha casa é linda. Eu recebo muitas pessoas, já recebi pessoas do mundo inteiro. Todas gostam pela naturalidade, pela simplicidade, mas é arrumada, porque eu cuido, eu arrumo. Planto a minha horta, sim, na minha casa tem horta, tenho todos os cheiros e temperos que eu conheço, eu que cuido. Então, quando que eu decidi mudar de profissão, digamos assim, porque eu antes trabalhava com agronegócios, foi em 2005, eu tive um câncer de mama. Daí, eu fiquei um tempo em casa para fazer o tratamento. E nesse ano que eu fiquei em casa, foi o pior, não pelo tratamento, porque o tratamento eu tirei de letra, eu fui bem, eu acho que eu mandei bem no tratamento. Mas, eu não tinha mais uma atividade. Daí, meu filho Pedro, que foi quem me falou, mãe, você não pode ficar em casa, ficar deitada, tem que trabalhar. Daí, eu pensei, vou mudar, vou trabalhar com aquilo que eu mais amo fazer. E você foi daí, arrumar casa? Exatamente, exatamente. Daí, montei a loja aqui, nesse mesmo prédio da amostra, e fui à luta. E fui à luta, e cada dia me apaixono mais pela minha profissão. E tenho buscado, então, todos esses parceiros, os arquitetos, para a gente fazer a diferença. E está fazendo muito, para a gente fazer a diferença, na nossa cidade, na nossa região. E vou falar, nossos clientes são maravilhosos. São maravilhosos. O cliente da Maravilhota, vou ter que falar. É, porque são, são, são maravilhosos. E sempre me deram essa força também. Então, eu tenho muito a agradecer à comunidade, sabe? Uma grande história, eu vejo aqui com a Neuza. Nada chegou tão fácil na vida dela. A gente pensa que tudo caiu da árvore. Não. Lutou muito, e luta ainda. Olha aqui, ó. Sim, a gente trabalha muito. É um exemplo para nós, mulheres. A gente limpa. Não é? A gente limpa o chão, a gente limpa o que for preciso. É assim que funciona aqui. Na vida, Lutus, acontece assim. É um exemplo, hein? Acontece assim. Por exemplo, os arranjos da entrada da amostra, foi feita uma poda lá na minha casa, da Cerca Viva. Então, eu guardei, desidratei, pintei e fiz os arranjos da abertura. Então, tipo assim, não custou nada. Custou só o carinho, o trabalho. É isso que eu quero que as pessoas entendam do meu trabalho. É um exemplo. Sabe? É isso que eu quero que as pessoas entendam. E a gente vê na sua expressão firme, determinada, de uma grande mulher. Eu estou me sentindo honrada em vir aqui hoje conhecer você. Sou sua fã, tá? Quero levar assim para sorriso muitas vezes. Quero ir na sua casa, mostrar essa casa linda. Para as horas de casa inspirar e falar, eu posso fazer melhor. Eu sou como ela. Ela lutou, ela chegou lá e ainda vai muito mais longe. Muito obrigada. Obrigada a você. Um abraço ao povo de sorriso. Obrigada por terem vindo. Prazer muito grande em receber vocês. Nós que temos todo esse prazer e vamos levar para sorriso. E a amostra ainda continua até dia 3? Até o dia 3 de dezembro. E venham conhecer, porque tem novidades, sim. E tem coisas que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Então, podem vir. Vem para a flor de lótus. Vem para a flor de lótus, é isso aí. Vem para a flor de lótus, amiga. Vem para a flor de lótus, amiga. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, Johanny, eu estou achando tão bonito. Laís também, né? Boa tarde. Eu vim visitar aqui esse espaço de vocês, nessa amostra. E estou muito feliz, porque eu senti, assim, uma sala mesmo, espaço, né? Que dá para ficar com a família, ao mesmo tempo, dá para receber uma visita. O que vocês pensaram aqui, Johanny? Então, primeiramente, nós, por ser uma sala de TV, nós priorizamos o conforto, né? Porque, assim, para assistir televisão, a gente quer estar confortável, né? Então, nós colocamos um sofá retrático, que dá para a pessoa ficar mais confortável, puxar, deitar, né? E, ao mesmo tempo, se ele quiser receber uma visita, porque aqui em Nova Mutu, a gente tem muito isso, né? A sala de TV funcionando como uma sala de estar também. Laís, eu estou vendo os quadros, eu vejo flores, posso entrar aqui para mostrar aqui? Eu vejo as flores, o espelho, eu vejo que vocês, assim, misturou as coisas e ficaram harmônicas, ficaram bonitas, decorações, o dourado. O que vocês pensam um pouco no dourado aí? É, na verdade, o dourado foi mais para dar uma modernidade, né? Como a gente usou a madeirada do Embuia, que é um tom mais clássico, né? Mais sério, a gente quebrou um pouco essa seriedade com o dourado, né? E dá também uma sofisticação para o ambiente, né? Deixar um pouco mais sofisticado, como você falou, para deixar uma sala mais bonita, né? E, ao mesmo tempo, aliar com conforto, né? Porque uma sala de TV tem que ser confortável para... Hoje em dia, também, as pessoas recebem muito amigo para assistir filme com essa facilidade, né? E aí, quer estar num ambiente confortável que dê para receber. Agora, esse tapete, eu quero que vocês comentem que tapete mais lindo. Lindo, né? Uma delícia, super confortável. Eu amei, ficou tudo lindo. Parabéns, menina, sorriso, vai adorar. E olha, fantástico. Nós vamos chamar sorriso para vir para cá, né? Porque vai até dia 3 de dezembro, não é isso? Isso aí. Vamos chamar? Vamos chamar? Vem! Vem conhecer que está tudo, todos os ambientes estão muito lindos, vale a pena. E dá tempo. Olha só, agora eu estou nesse espaço lindo, num escritório fantástico, com a Sibeli e a Natália. Gente, elas são arquitetas aqui, da mostra de arquitetura, de decoração aqui de Nova Mutum. E as meninas me surpreenderam. Eu já achava lindo. Mas ver esse office, com esse verde, com tudo que tem aqui, me deixou muito feliz trazer o verde para dentro de casa, né? Natália, o que você imaginou quando você planejou esse office, seu projeto? Então, quando nós projetamos e recebemos esse ambiente para fazermos... Vocês fizeram as duas. As duas, aham. A gente pensou assim, em ter um lugar, porque a tendência hoje é você trabalhar em casa, né? Ainda mais nessa região que a gente mora, tudo, o pessoal tem escritório em casa. Aí nós pensamos isso, de criar um escritório dentro de casa, que serviça assim, tanto para a pessoa que trabalha, quanto para a família. Assim, aproveitar um canto da sua casa para fazer o escritório, como foi esse embaixo da escada, né? Natália, quando você viu a escada, você já imaginou, dá para se usar esse espaço em casa, não deixar ocioso e dá para usar para uma peça como escritório? Com certeza. Que embaixo da escada, geralmente, fica aquele cantinho morto dentro de casa, esquecido. Aí pensamos, não, vamos ocupar isso daí, mostrar para todo mundo que é possível fazer um ambiente legal embaixo da escada. Que coisa mais linda. Antigamente, que a gente diz antigamente, né? Na casa de vovó, tinha samambaias enormes. E eu vi que vocês trouxeram de volta. Exatamente. Que nem... A gente humanizou um pouco mais o ambiente, deixou aconchegante. Eu vejo nos móveis, nas cadeiras, dá um aconchego, dá para ficar com o pai. Se o pai está trabalhando, a gente pode estar junto, pode assistir uma TV. Eu adorei. E dá para tomar o vinho ainda. Dá, nossa. E aqueles móveis que você tem, antigamente, que nem a vitrola, vamos botar ela para a decoração. Amei. A Barça, a Barça. Adorei. O pessoal de hoje em dia não sabe o que é Barça. Trazer para a decoração, para deixar um ambiente belo, né? E não deixar aquele negócio juntando poeira. Que maravilha, gente. Muito obrigada. Vocês são maravilhosas. Obrigada, viu? Dá beijo embaixo da escada, ó. Você. Uma linda. E aí Tchau, tchau. 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 A arquiteta Ariana Liu, que montou esse loft lindo e vai falar um pouquinho para a gente. Primeiro, boa tarde, né, Ariana? Como está lindo. Hoje é o primeiro dia da mostra? Primeiro dia. A proposta loft, ele remete a uma casa sem divisões, né? Não necessariamente pequeno. Atualmente tem se trabalhado o termo loft como se fosse uma kitnet, um espaço pequeno Mas o conceito principal do loft é a não divisórias, é o espaço mais integrado possível E o que acontece? Hoje em dia os apartamentos estão cada vez menores E a nossa proposta aqui do loft é mostrar como a pessoa pode morar bem, com conforto Ter todas as suas necessidades atendidas num espaço pequeno Aqui a cozinha, a gente trabalhou assim, é uma pessoa que gosta de cozinhar Porque geralmente a pessoa trabalha e não tem muito tempo para isso Mas se a pessoa quiser cozinhar, aqui ela tem tudo que pode fazer Tem uma cozinha de alto nível, com tudo de pleta E aqui a nossa proposta é uma coisa bem prática, bem moderna Mas bem estilosa E confortável Confortável, eficiente Hoje a gente está apresentando para vocês o que foram meses de trabalho Muita pesquisa, muito esforço, muita dedicação de todos Tanto da equipe da Flor de Lótus, como dos profissionais que foram parceiros E o resultado está aí hoje, eu estou muito satisfeita e todos estão muito satisfeitos E nós vamos convidar quem está lá em Sorriso para vir para cá? Estão todos convidados, está muito linda a mostra, não percam Não perca até dia 3, pode vir Só eu já estou num outro espaço aqui da Flor de Lótus E eu estou com a arquiteta Paula Que está mostrando aqui um diferencial Tão especial numa cortina Que a gente imagina que a cortina é tudo simples, né Paula? Isso, essa cortina, ela é de tecido, mas ela tem um sistema de persiana Aqui ela está fechada Quando a gente abre Deixa eu ver, Paula O que é que acontece? Olha isso! Ela permite a gente ter a claridade e a visão do ambiente externo Sem ela estar aberta Ela não passa o calor do sol E ela pode ser automatizada No caso, essa é manual Gente, mas é fantástico! E é tecido! E é tecido! Esse produto a gente encontra na Flor de Lótus A cortina aqui da frente também Paula, esse tecido da cortina Tão delicado desse jeito E vejo que remete ao lado das flores E volta àquela antiga sala da avó Tem um pouquinho Isso, isso A sala de jantar, ela precisa ser aconchegante Para as pessoas sentarem, comer Além de sentir o prazer do alimento Sentir o prazer do espaço, da companhia Tudo fica mais agradável Estando num espaço aconchegante, confortável Onde a gente se sinta bem, né? Que estilo é essa mesa, Paula? Essa mesa tem uma pegada mais clássica E mais sofisticada Esses detalhes em ouro envelhecido Essas pérolas Que é algo diferente Esse lustre é maravilhoso Esse vidro Tem esse espelho incrível aqui no fundo E nunca pode faltar um espelho Numa sala de jantar Numa sala de jantar Essa moldura é maravilhosa Que combina com a luminária, né? Nossa, eu vejo que você não deixou Cair no esquecimento A casa da avó Aquele lugar onde a gente encontra a família Os netos Mas numa noite de Natal Você serviu uma ceia numa mesa dessas Isso Predomina a casa de vó mesmo, né? Pra gente se sentir confortável Os tecidos, então Ela conserva os tecidos As flores Eu achei perfeito O lustre que não falta Cristal, né? Não E esse é impecável Ele é perfeito Paula, parabéns Obrigada A flor de lótus tem coisa linda Precisando Não precisa ir pra fora Aqui em Nova Mutum A gente tem Tem papel de parede incrível Maravilhoso Coisas diferentes Modernas Inovador É importante procurar um arquiteto Pra fazer o projeto de interiores Muitas pessoas acabam fazendo por conta Procurando E vão direto à loja Mas um arquiteto Ele tem mais conhecimento Ele pensa na circulação Em todo o fluxo do ambiente É muito importante Aí sai tudo direitinho Não há erro Não Eu que estudo há tantos anos Exatamente A gente tem conhecimento Tanto A parte de interiores Envolve tanto O projeto do mobiliário Quanto a logística O funcionamento De cada ambiente Pra adaptar A cada situação A cada necessidade Muito obrigada De nada Obrigada, amiga Obrigada